Qualificar. Ato ou efeito de olhar para o futuro. Mais que um verbo, um movimento. Capaz de nos fazer avançar. De construir pontes, escolas, escolhas, futuros. Qualificar. O ponto de partida. Rumo a mais educação, mais emprego, mais opções. Qualificar é conseguir ver hoje uma amanhã melhor. Para si e para o país. Se é adulto e tem vontade de aprender mais, pode começar hoje mesmo a transformar o seu futuro. Venha fazer parte deste programa. Uma aposta na qualificação dos portugueses. Seja através do ensino básico e secundário ou da formação e qualificação profissional. Nunca é tarde para aprender mais. Dirija-se a um centro qualifica perto de si. A qualifica.golf.pt Ou usa a nossa linha direta. Programa Qualifica. Mais qualificação. Melhor emprego.